Fala galerinha espero que estejam bem TV Games TC na voz galera compartilha o canal para os amigos familiares deixa seu gostei não esqueça de comentar escrever aí no canal ativar o sininho de notificação que isso ajuda bastante o canal e bora lá para o vídeo Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?